Se liga nesse lobo do tamanho de uma retroescavadeira me dando um golpe de luta livre. Bom demais, véi. Seguinte, eu demorei demais pra começar a usar alguma das melhores coisas que esse jogo tem a oferecer. Então o meu objetivo com esse vídeo é tentar te poupar desse erro também. Primeira coisa, contra-fluxo determinado. Eu tenho certeza que você já tá usando ele aí no seu gameplay, até porque ele é uma boa variação de combo que causa um dano legal nos inimigos. Mas talvez o que você não esteja usando é a sua função escondida de parry. Não é tão escondida assim porque tá literalmente na descrição do golpe, mas eu aposto que você não tá usando. Se você conseguir acertar o timing corretamente e puxar esse ataque no momento exato que o inimigo for te acertar, você vai anular o dano que você receberia. E a partir desse momento, o inimigo vai ficar mais vulnerável ao desequilíbrio. Dá pra perceber que você acertou o timing quando o seu cajado brilhar em vermelho, tá? E apesar de ser mais fácil falar do que fazer, definitivamente é uma coisa que vale a pena você praticar. Porque além de ser satisfatório demais, vai adiantar muito o seu gameplay. Uma dica é que normalmente os inimigos vão te atacar enquanto você estiver no meio do seu segundo ou terceiro golpe do combo de ataques leves. Então enquanto você estiver ali dando porretada nos bonecos, fica de olho que vai ter uma oportunidade pra você acertar esse parry, fechou? Outra coisa pra você ficar de olho é no seu finalizador de combos leves. Por incrível que pareça, o último ataque do seu combo de ataques leves é muito melhor do que você imagina. Ele não só dá um dano legal, mas assim como um ataque pesado, ele tem grande chance de causar desequilíbrio nos inimigos. Eu sei, não é uma coisa que dá pra prever com tanta facilidade. Mas eu perdi as contas de quantas vezes eu evitei tomar uma porrada porque esse último ataque fez o inimigo dar uma baqueada. E isso vai melhorando conforme você avança na árvore de habilidades, tá? Tem diversas coisas aqui que melhoram esse último ataque e fazem ele ficar ainda melhor. E ainda em combate, se você estiver com dificuldade pra acumular foco logo no começo das lutas, eu recomendo você colar nos inimigos e usar esse movimento de desviar projéteis o máximo de tempo que você conseguir. Apesar dele não causar muito dano, porque ele é um movimento de defesa, por algum motivo ele é extremamente útil pra encher sua barra de foco. Eu mesmo, em todo começo de boss fight, uso o imobilizar no chefe e já colo no bicho pra spamar esse golpe. Com certeza eu tô perdendo um pouco de dano por não aproveitar o imobilizar pra usar golpes normais. Mas a porrada que eu dou depois com ataques carregados compensam tudo. E antes da gente mudar de assunto, aqui rapidinho. Você sabia que o nosso mamaco tem um ataque de pulo? Eu descobri isso aqui meio que sem querer e a melhor parte é que você consegue combar com ataque pesado. O ataque leve me parece mais um ataque de evasiva, uma coisa pra você pegar a distância do inimigo. Mas o ataque pesado é bem consistente e se você tiver algum ponto de foco, ele vai consumir pra melhorar ainda mais o dano. Não tenho certeza do quão útil essa informação é pra você, mas fica aí no ar. Saindo um pouco de combate, vamos falar de qualidade de vida. E na verdade, eu meio que também descobri isso aqui sem querer. Você vai encontrar alguns vendedores na sua jornada. Alguns vão ter uma loja, outros vão te dar novas oportunidades pra upgrades, enfim. O que talvez você não saiba é que, depois de momentos específicos do jogo, esses mesmos vendedores vão ter novos itens à venda ou novas oportunidades de upgrades. No meu caso, quando eu passei do capítulo 1 para o capítulo 2, esse vendedor aqui, que encontramos um pouco antes da luta contra o Nob Branco, tinha um novo upgrade para o meu item de cura. Eu não tenho certeza se é depois de alguma boss fight específica ou se é na virada de capítulos. Mas sempre que você vencer algum chefe no caminho principal, entra na aba de viagem rápida do santuário e veja se tem o ícone do vendedor do lado. Se tiver, dá uma passada lá que ele pode ter alguma coisa nova pra você. E falando em coisa nova, depois de todas as boss fights, é bom você dar uma rodada na região procurando loot. Porque na área de alguns chefes, temos certos itens de upgrades pra nossa vida, vigor e mana. Eu acho que esses upgrades estão escondidos apenas atrás de chefes principais da história, mas na dúvida, é bom procurar depois de todos. O que é importante você saber é que, às vezes, esse loot não vai estar imediatamente na frente depois que você derrotá-lo. Às vezes ele estará mais pra frente ou em alguma região escondida próxima. Então é uma coisa pra você ficar de olho sempre que você passar desses desafios. E por último, antes de eu ir embora, pelo amor de Deus, não esqueçam de usar tônicos. Eles te dão diversos tipos de buffs e duram bastante tempo. Na maioria das vezes, eles vão durar uma boss fight inteira. Então assim que você liberar a opção de fabricar esses tônicos no capítulo 2, dê uma atenção aqui porque isso pode mudar demais o seu gameplay. E no mais, é isso que eu tenho pra hoje, moçada. Tão curtindo o jogo? Deixem aqui nos comentários.